E é isso aí rapaziada, aconteceu, hackearam o sistema da Netflix e vários vazamentos estão acontecendo, vários episódios de lançamentos de anime já estão na internet vazados pelos hackers, além disso também hackearam episódios de séries e outros filmes. Os caras vazaram até o especial de Natal da Netflix, o que o estagiário vai ser demitido depois dessa não está escrito, também tem muitas pessoas especulando que talvez até mesmo novos episódios de One Piece serão vazados em breve, será que isso vai acontecer? Enfim, assista esse vídeo até o final pois aqui, eu vou comentar e falar sobre todos os vazamentos que estão acontecendo, porque sim, ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo, muitos conteúdos ainda estão sendo vazados, então assista esse vídeo até o final pois aqui, eu vou comentar sobre cada um desses vazamentos. E bem gente, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última que isso acontece com a Netflix, de vez em quando com o passar dos anos, a Netflix acaba sendo hackeada e acaba que muitos de seus conteúdos futuros, muitos dos lançamentos que ela estava planejando para o futuro, são vazados durante esse ataque hacker. E como foi da última vez, mais uma vez os hackers não estão tendo perdão e estão liberando muitos conteúdos importantes para a plataforma de maneira precoce. Exatamente, para você ter noção, os caras estão vazando tudo na internet, inclusive episódios que a Netflix estava aguardando para gerar hype, porque é até uma das estratégias de marketing da própria Netflix, que é segurar um lançamento muito esperado por um tempo, justamente para o público ficar mais ansioso e ficar mais empolgado para o lançamento. E sei lá, tudo isso mostra que não importa quão rica e quanto você investe em segurança, infelizmente você ainda está suscetível a ataque hackers, como aconteceu com a gigantesca plataforma da Netflix dessa vez. E bem gente, agora eu vou comentar sobre cada um dos vazamentos aqui com vocês, e também vou falar sobre a possível chance de One Piece também ser vazado. Então assiste esse vídeo até o final sem pular, porque esse vídeo é muito importante mesmo. Um dos animes que estava para ter novos lançamentos nesse ano que foi vazado foi o anime de Hama, e na verdade os hackers não tiveram nenhum perdão, e vazaram simplesmente 12 episódios desse anime. A Netflix com toda certeza ficou bem triste com tudo isso, porque rapaziada, 12 episódios vazados na internet, é muita coisa mesmo. Quando ela for lançar, provavelmente o público nem vai ter tanto interesse assim para assistir. E esse é um dos principais problemas desse vazamento, porque basicamente vai tirar todo o alcance, vai tirar todo o engajamento que o lançamento teria. E isso é ruim para o próprio público, porque quando isso acontece, acaba que a Netflix não tenha o retorno esperado. E talvez o anime que foi vazado não tenha continuação, porque justamente ele não deu tanto retorno assim. E agora outro vazamento que também aconteceu, na verdade, esse pra mim, no quesito animes, é um dos vazamentos mais tristes que aconteceu. Que foi justamente o vazamento da primeira temporada de Dan Dadan, que pra quem não sabe, é um dos animes mais hypados do ano 2024. Esse anime teve 6 episódios sendo vazados. E cara, isso aqui é muito triste mesmo, porque Dan Dadan era uma das principais apostas de anime na Netflix no ano 2024. Isso junto com One Piece, Demon's Leia e Jujutsu Kaisen. Justamente porque esse anime teve um hype muito grande mesmo nesse ano em 2024. E agora o seu lançamento vai perder o alcance justamente por causa desse vazamento. E agora um vazamento de um anime agora menos conhecido, foi o vazamento do filme de Mononoke, o Fantasma na Chuva. Esse anime teve o vazamento do seu filme, o que é muito pior, porque quando vazam a temporada, beleza, terão outros episódios sendo lançados futuramente. Mas um filme, é um filme, ele é só aquilo, e acabou. Infelizmente ele também foi vazado. E agora um anime que é bem triste mesmo também ter sido vazado, foi o anime do Exterminador do Futuro Zero. E pra piorar, todos os episódios da primeira temporada foram vazadas. Isso aqui é realmente muito ruim mesmo, porque esse anime também tava com hype imenso. Eu mesmo tô muito empolgado pra assistir esse anime quando for lançado na Netflix. Justamente por vários quesitos, mas um dos principais, é claro, é a sua animação que tá muito boa mesmo. E infelizmente ele também foi vazado e logo todos os seus episódios. Eu realmente espero que isso não prejudique tanto assim o lançamento dele na Netflix. E antes que me perguntem, não, eu não estou vendo nenhum episódio vazado dos animes que estão sendo vazados. Justamente pra eu ver na Netflix quando ela lançar. Eu também não recomendo que você aí que tá do outro lado, assista esses conteúdos vazados. Até porque todos os vazamentos estão com baixas qualidades. Ou seja, você vai assistir o negócio em uma baixa qualidade e ainda com a marca d'água na frente da tela. Não vale a pena, é melhor esperar. Mas assim, se você acha que isso tudo foi triste, é porque você não sabe dar pior. Pra quem joga LOL, conhece muito bem a Riot Games. Que é a responsável pela criação do LOL, pela criação do Valor, enfim. Enfim, esses jogos aí que todo mundo joga hoje em dia. No entanto, a série Arkane, que é uma das principais fontes de renda da própria Riot, também foi vazada. Sim, exatamente. Mano, pra quem é desse universo do LOL, tava muito empolgado pra ver a segunda temporada de Arkane. Que é a única série animada do LOL. Infelizmente, a segunda temporada que foi tão esperada pelo público, também está sendo vazada. Até o momento da gravação desse vídeo, 5 episódios da segunda temporada já foram vazados. E isso é muito ruim mesmo. Porque pra quem não sabe, Arkane demora muito tempo pra lançar uma nova temporada. E agora que essa temporada tava a pé de ser lançada, faltava apenas alguns meses, já tá sendo vazado tudo. Mano, isso aqui é muito decepcionante mesmo. Porque tira todo o hype, inclusive, desincentiva a Riot a continuar com esse projeto. Justamente por esse erro de segurança da Netflix. Eu realmente espero que tudo isso não prejudique a continuação da série Arkane. Porque pra quem é fã de LOL, pra quem acompanha esse universo, sabe muito bem a importância dessa série. Então eu realmente espero que a Arkane continue e ainda dê muito retorno para a Riot. Porque senão, ela infelizmente vai ter que acabar com a série. E agora falando mais especificamente sobre One Piece. Bom, todo mundo sabe que os novos episódios de One Piece que estavam para serem lançados nesse mês agora de agosto. Foram adiados por algum motivo que ninguém sabe porque a Netflix não se pronunciou. E bem, essa nova temporada é referente ao arco de Punk Hazard. E diante de todo esse ataque hacker que a Netflix está sofrendo. Muita gente quer saber se tem chances de os novos episódios de One Piece dublado serem vazados nesse vazamento. E gente, sendo sincero, as chances são bem baixas. Justamente porque esse ataque hacker aconteceu fora do Brasil. Eu só acreditaria que as chances seriam altas caso esse ataque hacker acontecesse aqui no Brasil. Mas como ele foi fora, é bem impossível mesmo. E outro vazamento que também aconteceu foi a segunda parte de Keegan Ashura. Pra quem conhece esse anime, esse anime aqui é um anime de luta. Um dos mais populares da Netflix, até porque o anime é realmente bom. Os novos episódios desse anime estavam pra estrear no dia 15 deste mês. Ou seja, faltam apenas 6 dias. Mas mesmo assim, os caras foram lá e vazaram os episódios sem perdão nenhum.